Fala, violeiro! Marnon Christian, professor de viola. Na aula de hoje eu vou passar o vaqueiro pra vocês, que é um cururu muito top do Goiano e Paranaense. Não é um cururu fácil de tocar, um solo chatinho de fazer, mas nada que se você treinar mesmo aí, dedicando, você não consiga fazer, ok? Não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar. É muito importante pro YouTube entender que o vídeo é bacana e tem relevância. Assim você me ajuda a divulgar o canal. Então não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Pode escrever qualquer coisa no comentário, escreve de onde você é, pode pedir música. Fala se você tá gostando do vídeo ou não, ok? Ah tá, eu tô esquecendo. A gente tá finalizando a nossa rifa da viola. É esse mês agora, o mês de abril, que a gente vai tá fazendo sorteio. Se você não comprou, ainda dá tempo, corre. O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. É só você clicar lá que você vai cair na página e consegue comprar os números. Se você tiver dificuldade, pode entrar em contato comigo no WhatsApp que tá aparecendo aí, que eu faço a compra pra você e te envio os números. Você me manda o valor que você quer comprar e eu faço todo o seu cadastro aqui, ok? Não deixe de concorrer a essa viola, que é a violinha branca que eu uso no canal também, né? Ela que tá sendo rifada. Na hora que você entrar aí no link, você vai ver a foto eu com ela. A viola diferenciada. Minha primeira viola boa de verdade que eu tive. É uma viola muito, muito, muito legal. Vocês vão gostar. Quem ganhar vai ficar muito satisfeito com o instrumento, ok? Eu tenho um e-book. Eu falo todo o vídeo dele, né? Que é um livro com 70 músicas cifradas, onde eu explico um pouco sobre a história da viola, as escalas duetadas, as escalas diatônica, além dessas 70 músicas, campo harmônico, exercício de coordenação motora. É um material de apoio pra quem tá estudando a viola. Se você quiser, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu tenho o formato digital dele pela Hotmart. Os links estão na descrição também. Só você dar uma olhada aí que você vai achar e-book. Ou então, se você quiser ele impresso, bonitinho, encadernado, colorido. É só você me chamar no WhatsApp. A gente combina e eu envio pra você. Além disso, eu tenho um curso completo do Iniciante ao Avançado, que é um curso diferenciado. É onde você vai realmente aprender como tocar viola e na sequência correta. Não só a decorar. Você vai conseguir pensar e entender o que você faz. A maioria das pessoas tem a mania só de decorar e não entende. Lá nesse curso, eu tento o máximo possível explicar pras pessoas o funcionamento do instrumento e a maneira correta de se estudar. É um curso bem legal e eu dou um suporte pelo WhatsApp por um ano. Depois eu te coloco num grupo de alunos. Porém, o acesso é vitalício. Me chama aí se você tiver alguma dúvida. Ou se você já quiser adquirir, o link tá aí na descrição do vídeo também. É só você dar uma olhadinha aí que você consegue ver. Ok? Então vamos pra música. Certo dia chega um moço da casa de um fazendeiro À procura de um emprego pra ganhar algum dinheiro Respondeu, capataz, precisamos de um vaqueiro Mas preste bem atenção É ordem do meu patrão Fazer um teste primeiro Entre pra dentro, seu moço, capataz foi educado Pode dormir por aqui que o jantar tá preparado Amanhã logo bem cedo terá um cavalo arriado O teste que vou lhe dar é pro senhor a juntar No curral todo o meu gado Ao capataz ele disse O senhor não leve a mal Não sei andar a cavalo Não conto nesse animal Meu trabalho é só de a pé Pode não achar normal Mas no horário combinado Estará todo o seu gado Pra conferir no curral Capataz ficou pensando Que sujeito atrapalhado Correndo lá na invernada Muito alegre e animado Com certeza que no teste Ele passava folgado Todo gado ali chegou Mas um bezerro ficou Era um bezerrinho avermelhado Atrás daquele bezerro Atrás daquele bezerro Ele saiu disparado Laçou e trouxe puxando E prendeu junto ao gado E o capataz foi dizendo Você está enganado O bezerro que laçou Não é a reis que faltou Isso aí é um viado Você é um bom vaqueiro Aqui está empregado Duvidei do seu talento Mas você foi aprovado É um laçador de primeira Bem disposto e traquejado Até hoje eu não vi Ninguém aqui conseguir No mato laçado É um viado Vaqueiro Goiânia Paranaense Esse cururu é um cururu muito legal Não é fácil de tocar Tem um solo bem trabalhado Que valoriza muito a questão Da melodia com o pedal Mas nada que se você não Dividir por parte Você não consiga fazer Sempre pense o seguinte Pode ser o solo mais difícil de todos Se você dividir por parte Pegar parte por parte Treinar uma parte Depois treinar outra Você consegue fazer Beleza? A gente vai aprender primeiro o solo Depois vou passar o segundo solo Porque só na introdução O solo é diferente do solo Entre um verso e outro O solo entre um verso e outro Ele é menor Ele é diferente desse solo da introdução Vou passar para vocês Os dois solos então Depois vou passar o acompanhamento Do primeiro verso São seis versos E todos os versos são iguais Dominou o primeiro É só repetir a mesma estrutura Que é a quantidade de vezes Em cada acorde Que você está tocando a música inteira Só muda a letra mesmo De um verso para o outro Ok? Então vamos para o solo aqui A primeira frase do solo Vai ser essa aí Do solo Primeiro solo De introdução Beleza? Essa é a primeira frase Como que ela é feita? Vou tocar o quinto par solto Pedal no segundo par Aí vou tocar Casa dois no quinto par Casa quatro no quinto par Escorregando para a casa cinco Aí eu toco o pedal Aí eu vou para a casa dois Aqui no quarto par Dá dois toques No segundo toque Eu escorrego para o nove Puxo o pedal No segundo par Mais dois toques no nove Essa é a primeira frase Bem lenta para você entender Ok? Finalizou essa primeira frase A gente já cai na segunda frase A segunda frase é essa aqui Como que a gente faz ela? A gente começa aqui Na casa oito No terceiro par Pedal Que é o segundo par solto Casa sete No terceiro par Casa nove no quarto par Casa sete No quarto par Pedal Lembrando que o pedal Sempre é puxado com o dedo indicador Aí eu vou tocar a casa seis Nesse mesmo par Com o dedo um aqui Que é o quarto par E vou tocar a casa nove Tem que ser com o dedo quatro Aqui no quinto par Casa sete Pedal Esse mesmo dedo aqui Que está no sete Eu vou arrastar até a quatro Assim Repito o quatro E toco o dois Na corda de baixo Essa frase lenta Essa frase lenta então Ok? Agora a próxima frase É essa daqui Como que ela vai ser? A gente escorrega aqui Da casa dois No segundo par Para a casa quatro Nesse mesmo par dois Aqui Casa dois Solto Terceiro par Casa dois Pedal No segundo par Terceiro par Solto Casa dois No quarto par Quarto par Solto Pedal Quatro no quinto par Dois no quinto par Então essa frase Lentinha Já foi três frases Vou fazer as três frases Agora para você entender Lento Até onde a gente está Terceira frase Terceira frase Aquele solto E faz um martelado Aqui para a casa Dois Agora solto Segundo par Que do corredeiro Terceiro par Casa dois Solto Pedal Quarto par Dois Solto Quinto par Casa quatro Pedal Quinto par Casa dois E solto Então Ok Agora é o finalzinho Do solo A frase Cinco Que é essa aqui É fácil de fazer Com o dedo Três No quinto par Casa dois Escorregando Para a casa quatro Quarto par Casa dois Casa quatro Toca a casa dois De novo Martelando Para a casa quatro Então essa é a frase Número cinco A frase número seis Eu vou começar aqui Na casa dois Com o dedo dois No quinto par Escorregar até a casa sete Casa seis No quarto par Casa oito No terceiro par Casa sete No terceiro par também Aí eu faço esses harmônicos Aqui Na casa sete O harmônico é quando você não aperta Só encosta de leve Em cima do traço Então seria Harmônico no quarto par Na casa sete No terceiro par E no primeiro par Dessa forma Entendeu? Então essas duas frases Junto no final Ok? Agora o solo todo lento Esse primeiro solo lento Para você fazer junto Depois que você pegar Uma certa velocidade Volta lá Eu tocando a música E tenta tocar junto Qualquer coisa O YouTube tem um recurso De diminuir a velocidade Na engrenagem Abaixa a velocidade E tenta tocar junto Beleza? Então o solo inteiro Lento até aí Ok? Esse é o primeiro solo Agora a gente vai para o segundo solo Então só na introdução Então é só na introdução da música Que tem esse solo Depois sempre entre um verso E outro O solo vai ser mais curtinho É outro solo diferente Eu vou mostrar para vocês agora Então o segundo solo Vai ficar assim Ok? Ele começa aqui com slide Para a casa sete Pode ser da casa cinco Da casa quatro O importante é chegar na casa sete Aqui escorregando Da casa cinco Da casa três Não importa O importante é enfatizar Essa nota do alvo Que é o sete Isso no terceiro par Agora o quarto par Nove Sete Seis Nove No quinto par Agora Sete Escorreguei para o quatro Repetir o quatro Beleza? A primeira frase Do segundo solo É essa Então a segunda frase Vai ser assim Toco solto O quinto par Pedal Casa quatro Casa dois No quarto par Repito dois E faço um Ligado Um rameron No quatro E o dois No quinto par Agora Toca esse dois Aqui com o dedo Dois Eu troco o dedo E escorrega até a sete Fazendo o finalzinho Daquele outro solo Que a gente aprendeu Toca o seis No quarto par Oito No terceiro par Sete Também no terceiro par Aí faço o harmônico De novo Sete No quarto par Terceiro par E primeiro par Beleza? Então ficou assim Até aí Lento Ok? Aí pra finalizar Tem uma frase abafada Que ele toca assim Pega essa parte da mão aqui Coloca em cima do rastilho Aqui da viola Essa parte Pro som ficar abafado Então eu toco o sete Pedal Repita esse sete Nove no quarto par Pedal Quinto par solto E toca o sete Aí depois de você tocar o sete Você pode tirar a mão Pra ele vibrar mais Entendeu? Essa frase Sem abafar Abafando Não tem erro Não tem erro não Sete Pedal Sete Nove Pedal Em cima solto Sete Lento Se você apertar mais pra frente um pouquinho aqui Aí não dá som Você tem que achar um meio termo aqui Ok? Bem fácil de fazer Então esses aí são os dois solos da música Agora vamos pro acompanhamento dela Então o ritmo da música é o cururu Igual eu já falei anteriormente Porém esse é um cururu bem característico do goiano O jeito de tocar Ele não toca aquele cururu tradicional Com um ritmo bem longo Assim Ele toca matando o som O cururu do goiano soa mais ou menos assim E como que faz isso? O movimento da mão de cá é igual Já ensinei pra vocês em várias aulas o cururu Que é pra baixo com ponta de dedo Gira a mão Abafa com essa parte Não precisa girar demais Mas tem que ter um giro Tem que acertar essa parte aqui Não é a palma da mão que abafa não Ó Aí puxa pra cima e pra baixo E abaixa de novo Ó É o compasso binário Ou seja, dois por quatro Um Dois Ó Dois 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 Beleza? Esse é o cururu Agora a forma que o goiano toca Pode tocar desse jeito Não tem problema não Ou seja, domina o cururu desse jeito Beleza Agora se você quer aproximar mais Que é uma característica dele Nos cururu dele Ele fazia assim Ele toca pra baixo Faz um estacato O que é o estacato? Ele levanta o dedo aqui Matando o som da nota Ó Antes de fazer o abafado Deixa ela bem curta Pra baixo Levanta Abafa Aperta de novo Ó Pra cima Abafa Aperta E toca pra baixo E abafa só com a mão de cá Então ele coloca duas levantadas de dedo É uma levantada que mata no som Observa o meu dedo levantando Eu vou ser bem lento pra você enxergar Ó Ele levanta duas vezes Ó Pra baixo Levantou Abafei Tá bom de cá Pra cima levantou Apertei de novo Tocou pra baixo Abafei aqui Então levanta duas vezes No ritmo Aí dá esse swing Ó Você pode observar que Geralmente o cururu do Goiânia Ele é gravado dessa forma É o jeito dele tocar E o violão faz um contra ritmo Bem legal também Mas isso é conversa Pra outro vídeo Beleza? Então vamos lá Os acordes da música Si E abençoar a casa sete Faço o Mi com sétima Que a gente é acostumado a fazer Dedo um tá aqui No quarto par Na sexta casa O dedo dois No quinto par Na sétima casa O dedo três No segundo par Na sétima casa também O dedo quatro No terceiro par Na oitava casa Esse é o Mi com sétima Eu coloquei na cifra E o Mi Que a gravação é o Mi O próximo acorde São só três Que é essa escadinha aqui Dedo um no terceiro O dois no quarto O dedo quatro No quinto par E o dedo três Na quinta casa No segundo par Esse é o Mi Porém Eu faço nessa música Como é só uma passagem Eu pego esse pacinete com sétima Trago pra cá Que vira um Mi com sétima E toco só nessas três cordas de cima Você vai ver no vídeo aí Que eu tô fazendo aqui Mas a gravação é aqui Entendeu? Só pra você entender E a cifra eu coloquei aqui Então vamos fazer aqui Pra explicar Do jeito original Pra você fazer junto Então recapitulando O Si Faço nido com sétima E Mi São os três acordes Que tem na música Ok? Então agora que a gente já viu O ritmo Os acordes Vamos pro primeiro verso Eu vou tocar E vou falar a quantidade De vez do ritmo Em cada acorde Aí você vai fazer junto Comigo aí Até você pegar Então assim que a gente Sai do solo A gente já entra aqui No Si Certo? De uma vez É faça nido duas vezes Moço na casa de O Si Mais duas vezes Fazendo A procura E faça nido uma vez Com sétima O Si Mais duas vezes Respondeu A pataz Faça nido duas Precisa O Si quatro vezes Vai quento Mas preste bem Atenção Faça nido seis vezes É ordem Do meu patrão Fazer o teste Primeiro Aí vai pro Si Primeiro Uma vez Aí já entra o solo Vamos de novo então Aqui ó Si uma vez Aí já entra Faça nido com sétima Duas vezes Certo dia Chega o moço Duas vezes Na casa Si duas Quero A procura Faça nido uma vez Só E uma vez Para o Si duas Respondeu A pataz Faça nido duas vezes Precisamos Do vaqueiro Quatro vezes No Si Mais preste Faça nido seis vezes É ordem Do meu patrão Fazer o teste Primeiro Aí faz aquele Segundo solo E são seis versos É a mesma coisa Só vai mudar A letra A hora que vai acabar A música Que vai mudar Em vez de fazer o solo A gente vai falar assim Quer ver? Deixa eu pegar o final Do último verso Numa atolação Viada Faz esse remate aqui ó Então que é isso ó Só para finalizar a música Numa atolação Viada Então esse repique é assim ó Um repique bem comum Do cururu Eu vou tocar Para baixo Abafo Para cima Para baixo Ao invés de abafar Com a mão de caldão Mais um toque Para baixo ó Entendeu? Faça o faça Tenido com sétima Do três toques Para baixo Para cima Para baixo E o si O toque Então ficou assim Assim que eu faço Os três toques Não faço nem dois Esqueci isso aqui Eu dou uma abafada E o si Então ficou É bem clichêzão Mesmo o cururu Beleza? Então essa aí É a aula do vaqueiro Espero que você tenha gostado Não deixe de curtir De comentar De compartilhar É muito importante Para o YouTube Entender que tem relevância E mostrar para outras pessoas Também esse tipo de conteúdo Que gostam desse tipo de conteúdo Ok? Lembrando que a cifra Está disponível lá no Telegram É só você entrar lá Que você consegue Está baixando a cifra Dessa música E tamo junto Um abraço Até a próxima Tchau